A nossa estrelha, ela vai brilhar aqui. Hoje, quem fala é eu, não é tu. É verdade. Mas, maminha, eu só deixava tudo uma coisa, sabe? Hoje... Hoje, porque, meu irmão, é melhor. Hoje? Por que, minha irmã? Diga lá, vai. Onde vamos passar a noite, desde que temos nem dinheiro, nem pra ficar com São Paulo? Oxi... Vixe, bichinha. Não é verdade, hein? Nem pensando nisso. E agora? E agora? É o que pergunto, não sabe? Poxi... Agora fiquei uma fechada. Ei! Desculpa aí, mas não pude deixar de ouvir a conversa de vocês duas. O que que tá pegando? Pegando? Como assim pegando? Pegando quem? Pegando quem? Estou rindo no cabeçante. Aí. Obrigado, maminha. Olha aqui, minha filha. Respeito, vixe. Somos mulheres decentes. E? Ali são moças de família direita. Oh, gente. Oh, gente. E não é? Tá pensando o quê? Me segura, Zanetti! Me segura, Zanetti! Me segure! Calma, minha! Vixe, calma, Isabelete, não! Que moe ameixada! Vixe, calma lá, calma lá. Ai, meu preço. Não é nada disso que vocês estão pensando. Eu quero saber se vocês estão prestam de alguma ajuda, entendeu? É, é... Maninha? Maninha? Hoje? Etiqueta, Vinci. Etiqueta! Eu preciso fazer um exercício. Está bem, está bem. Por que não disse logo? Eu falei justamente isso. É, falou. Foi sem... Tô cheio. Tô cheio. Tá bom, meu Deus. Tá bom. Ai, meu Deus, tá bom. Não.